Bom dia, né? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Shefalia, tudo bem? Receita de hoje, acho que eu não vou querer não. Já verei piada, gente. Eu quero tudo, gente. Eu gosto de tudo. É possível. Eu amo lasanhazinha, ó, de camarão. Delícia. Delícia, 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 né? E com catupiry, que é melhor ainda. E com catupiry, né? Então, já já você aí de casa acompanha o passo a passo, tá? Aí, pra acompanhar, a gente vai já separar aí a cartelinha da nossa receita do dia pra você acompanhar a receita e fazer junto com a gente, tá? Lasanhazinha com camarão, catupiry, hum... Ô, delícia, já tá plenino? Eita, o que foi que aconteceu hoje aí? Rapaz, olha aí, já tá com a nossa cartela da receita aí, ó. 200 gramas de camarão limpos pro molho, pro camarão, né? Pro recheio. Duas colheres de sopa de trigo. Uma colher de sopa bem cheia de margarina. De leite, 250 ml, creme de leite, catupiry, queijo mussarela, duas massas frescas pra lasanha, um limão, um dente de alho, sal a gosto, azeite e parmesão aí, só pra dar aquela gratinada, não tem? Aquela belilce, ó. Então tá aí, já acompanha aí o passo a passo pra gente tá fazendo junto essa lasanha gostosa. E se você também tem aquela dica aí, aquela dica da vovó, que tá guardadinha pra um lasanha especial, a gente pode compartilhar também, né? Pode também trazer, né, o pessoal de casa? Sim, com certeza. Ah, então tá aí. Então já já a gente volta aqui pra cozinha, já começa aí os preparativos, que já já eu volto de novo, tá? Tá certo. Deixa eu sentar aqui, que a minha convidada já tá aqui junto comigo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. A gente tava conversando aqui hoje com a nossa chefe, que é uma empreendedora, né? Já é uma empreendedora. Quanto tempo você trabalha fazendo as delícias aí? Já temos um ano, o Label foi lançado no ano passado, em junho do ano passado. Diante da pandemia, diante a esse novo que ia começando, vocês decidiram trazer algo pra incrementar aí a renda familiar? Isso, com certeza. O Label surgiu de um desejo que eu já tinha de empreender, no caso. Aí eu queria outro ramo, né? Só que aí eu optei por... Como eu já trabalhava assim, fazia, no caso, massas, e eu me saía muito bem, aí a gente pensou, por que não fazer da paixão uma profissão? Olha aí, se todo mundo já gostava, né? Pois é. E tá vendo? E assim começa, e hoje a gente... Bom, Isabela, vamos começar fazendo aqui nossas delícias? Vamos sim. A Isabela tá aqui, porque a Isabela tá conhecendo a cozinha. Eu tava conversando aqui com a Evandra, ela já foi nessa cozinha, eu tô até vontade de cozinhando. Pra quem sabe, né, doutora Evandra? E ela tava se identificando comigo. Aí, então, tá bom. Depois eu quero convidar ela pra fazer uma comida aqui, eu e ela. O que que tu acha, Júnior? Ei, eu e a doutora Evandra aqui, aí. Vai ter que estar gastando e ver. Ei! Ela tá dizendo, já vai estragar ingredientes. Gastar gás, né? E aí, Isabela? Eu já comecei a preparar nossos camarões, né? Os camarões, ok. Coloquei alho, limão e sal, né? O temperinho básico, né? O temperinho básico, pra começar a selar eles. Aí, eu vou começar a selar eles agora. E também, já, pra começar a preparar o nosso molho branco. Eita, gente. Esse molho branco é que é o negócio. Porque, ai, fala se fazer molho branco. Mas se não tiver aquele segredinho, né, Isabela? Ficou com aquele gosto, assim, de massa. É. Isso é verdade. O molho branco é... Eu acho que a base de toda uma massa é o molho, né? É o molho, exatamente. Pra quem trabalha com massa, sabe disso. Bom, e minha gente, vocês podem dizer assim, Ai, chafinha, tu não sabe cozinhar, tu fica dando teu espitaco. Sim, minha gente, mas eu sei provar. E eu quero dizer pra vocês que eu sou especialista em provar tudo. Já sei os ingredientes, já sei tudo. Sei o que falta, sei o que não falta. Meu filho, quando as coisas não tá boas, eu diria, não tá bom não. Esse negócio, bem que tá faltando isso bem daqui, minha amiga. E lá em casa, meu filho lá em casa, eu fui criada com a cozinheira fina, mamãe. Chefe fina, mamãe bota só o sal, parece que ela botou lá no secundiado, é que fica um negócio mais gostoso do mundo. Eu não entendo, eu não entendo. Por que é que vocês fazem uma coisa assim que vocês não botam quase nada? É segredo. É, eita, gente, não consigo entender, não. Tem dia que eu vou tentar fazer o bife lá, lá em casa, eu mesmo fazer o bife e temperar. Minha gente vai ficar tão ruim. Seco, duro, água é horrorosa. Aí a mamãe vai lá e faz tchá, 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 o bife. O chefe internacional, ele diz, não, chega, para. Aqui eu vou deixar ele. E agora? Os camarões eu vou dourar bem pouco, porque como ele vai ter tempo de forma, pra ele não ficar com aquela textura esborrachada, dura, né? Ai, meu Deus. Então eu deixei ele bem pouco tempo selando. Já tô aqui com água na boca. O outro não tá caindo, a peteca do olho ali. Se a câmera, se vocês virem a câmera aí saindo do lugar, é porque o cinegrafista é de maior aqui. Aqui a gente já tá começando a nossa preparação do bumbum. O bumbum também, viu? É, né? Aí eu vou começar. Eu já, na verdade, eu faço ele de uma forma diferente. Ai, como é? Você vai contar pra gente o segredo? Sim. Como é, vai? Eu coloco, todo mundo, costuma fazer da forma mais tradicional possível, que é, você coloca a margarina pra derreter, vai, é, derrete a margarina e vai colocando, adicionando o frigo aos poucos. Eu faço diferente. Você colocou primeiro o leite e a margarina? Eu coloquei primeiro o frigo e a margarina, aí eu mexo com o fuê pra ele dar aquela misturada na massa, aí depois eu ponho o leite e levo ao forno. Ah, entendi. Você já leva ao forno todos os ingredientes juntos. Tá aprendendo, né, Vanda? Tá ótimo. Depois eu quero saber. Aí eu vou mexendo até ele ganhar consistençazinha bem de migal. Geralmente eu deixo ele um pouco mais grossinho, porque sempre é pra fechar o asanho. Geralmente a gente usa um molho mais líquido pro fundo. Mas aí já é um molho branco, né, Isabela? É, é um molho branco. Ok, então enquanto faz aqui o negócio, eu vou pra cá. Hoje tem uma receita bélica, gente, amiga. Gente, você vai querer almoçar. Eu vou almoçar. Bom, aqui nosso molho tá pronto. Aí ela já tá fazendo aqui o molho do camarão, que ela me disse que não pode contar o segredo. Esse aqui é exclusivo do Label. Mas vocês podem substituir, fazer um com massa de tomate em casa e adicionar o catupiry. O catupiry, né? Bora. Vai lá, colocar o catupiry. Eita, gente do céu. Ai, gente, adoro. Aí aqui... Aqui eu vou mexer pra ele... Aham. Eita, mas vai ficar aquela lasanha suculenta. Não tem que ficar lasanha suculenta? O molho fica bem cremosinho. Ai, cremoso, gente do céu. Já vou aproveitar também e adicionar o nosso creme de leite. Creme de leite. Ah, já coloca também no molho branco. É pra ele ficar ainda mais que novo. Deixa eu tirar aqui pra você. Aqui o creme de leite, ó. Nós duas aqui na cozinha, porque nós somos dessas. Aí, nesse aqui... Não precisa cozinhar de novo, Fabiola? Não precisa, né? Eu sempre deixo ele assim, um pouquinho... E ainda mais também, porque se botar o creme de leite na panela quente, ele corta, né? Sei lá, como é o negócio? Geralmente não, eu coloco nele, ele... Vou dar uma ligadinha aqui, só pra ele dar um... Entendi. Pronto, tá aí o nosso... Aqui já derreteu, derreteu, derreteu o nosso... Aí eu já vou... Gente, segue o Instagram, tá aí, ó. Label Atelier, né? De... De. Label Atelier de... O que que você faz mais lá? Macarronadas. É, temos pães de alho também. Hum! Meu Deus, adoro! Tudo pronto! Ah, gente, olha, já estávamos falando aqui da massa da lasanha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa massa, ela está me dizendo que é uma massa fresca que vende no supermercado, né? Isso. Aí você só tira o plásticozinho e já coloca, e depois você coloca ela pra gratinar, né? Isso, amiga. E o que faz com o cozimento da massa é os molhos, né? Os molhos que já saem quentinho ainda na nossa panela. Antes de você deixar o molho cremoso, mas um pouco líquido, né? Pra que ele possa, assim, um pouco mais pro líquido do que pro pastoso, pra que ele possa cozinhar a sua massa, né? Entendi. Então tá aí. Já, já a gente vai mostrar aqui pra vocês. Já tá pronto, né? Já. Meu Deus, já tá pronto. Enquanto ela já finaliza aqui pra gente, e segue o Instagram, Label, tá? Coloca de novo aí, Label, é... Label Atelier DE, Label Atelier DE, tá? Pra você conferir as novidades, as delícias que a gente adora. Mas antes da gente dar... Já preparou aqui uma lasanha pra gente, ó. E deixa eu falar pra você. Você vai ver o passo a passo dela, tá? Aí no nosso Instagram também. Vamos lá, finalizando. Ó, só pra dar a última gratinada. Porque ela já gratinou bastante no forno, mas pra dar uma ad-defimada, a gente põe. Poxa, caramba, hein, gente? Hoje tem lasanha no almoço, hein, Stefânia? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Vou tirar... Ih, tô a crocância disso, gente. Olha a suculência. Vou encerrar o programa mostrando pra vocês essa delícia, tá? Obrigada pela companhia. Obrigada, Isabela. Até a próxima. E você aí de casa.